Globo Repórter, oferecimento Unibanco 30 Horas, entrega talão de cheque em casa. Para uma boca saudável e um hálido puro, claro, Cepacol. Cepacol, quem beija, usa. Propaganda e Marketing e Jornalismo Unimar. Técnicas, criatividade e muita ação. Unimar, Universidade de Marília, inscrições abertas para o vestibular 95. Para ajudar a preservar seus dentes saudáveis para a vida toda, nova removedora de placa de dentes de Daurau-B. Sua ponta Power T alcança as áreas de difícil acesso, inclusive os dentes posteriores. E junto com sua Action Card, remove mais placas que qualquer outra escova. Advantage, para preservar seus dentes saudáveis para a vida toda, nova removedora de placa Advantage Daurau-B. A marca mais usada pelos dentes. Oi, querida. Como foi jantar de sábado? Nem se compro. Fiquei morrendo de vergonha. O macarrão tapou, virou uma coisa só. Ninguém conseguiu comer. Mas como isso aconteceu? Você cozinha tão bem. E o macarrão Basilar não empapa de jeito nenhum. Esse aqui é o problema. Resolvi cimentar outra massa. Quebrei a cara. Você se aprende agora. Chega de experiências. Macarrão de verdade tem nome. Por isso eu nunca dei vexame na cozinha. Basilar. O macarrão de verdade. Atenção. Casas Bahia informam novamente em edição extraordinária. E que extraordinária. Agora você compra em até nove pagamentos e a entrada fica para daqui a dez dias. Videocassete Akio, quatro cabeças, controle remoto, setenta e oito reais e cinquenta centavos mensais. TV Mitsubishi, quatorze polegadas em cores, controle remoto, setenta e três reais e cinquenta centavos mensais. O nosso preço à vista em dois pagamentos, sem acréscimo. Casas Bahia. Em cada atividade, em cada sorriso, em cada realização, você sente a qualidade do Prevê Objetivo. Insista em você, faça a melhor escola e tenha o melhor resultado. Prevê Objetivo. Fri, basta, senhoras. Questão de bom senso. Cinquenta lojas. A rede cresce. Com a inauguração da filial de Pouso Alegre, chegamos à marca de cinquenta filiais, cobrindo o interior de São Paulo, sul de Minas e Triângulo Mineiro. A rede cresce. A facilidade aumenta. Vamos fixar essa marca com uma promoção bem marcante. Marcante como a nova edição do Jornalzão Luiza e de ofertas como o Microsystem CCE com toca-discos laser duzentos e vinte e oito a vista ou sete de quarenta e quatro. Cinquenta lojas. A rede cresce. E as facilidades aumentam no Magazine Luiza e nas lojas eletrônicas Luiza. Caçada Implacável. Último capítulo. Hoje, depois do Globo Repórter. Oferecimento Tintas Coral. Coral. A cor dos seus sonhos. E Antártica, paixão nacional. No fim do dia, você merece uma Antártica.